Centro Integrado de Gestão Crise resiste a causa de um positivo covid-19 na rua nulo ressingida. No total, caso ativo, a mutuque na rua nulo ressingido. A turma acompanha a declaração russa coronador-força, tarefa não mitigação. Centro Integrado de Gestão Crise, Dr. Rui Maria de Araújo. Hoje em dia 24 de março de 2021, em dia de dia 21, a evolução do covid-19 é a município dele. Hoje em dia registra o caso de rua nulo, 20. Caso positivo, tolo, é a aldeia Bidau-Mota-Clarã. Hoje em dia aumenta o número de contatos com o caso de Rousseff. Caso 9, 7. É a aldeia 20 de setembro. Caso positivo, rád. É a aldeia Sagrada Família. É a Supo Bidau-Santana. Caso positivo, Rua Tan. É a aldeia Becusi, Centro, Suco Becora. Posto Administrativo Cristo Rei. Tua Irmãe. Caso positivo, Ida. É a fatim quarentena, Hotel Ramelau. Caso positivo, Ida Seluc. É a aldeia 30 de agosto, Suco Comoro. Posto Administrativo Dom Aleixo. Caso Fum, é a aldeia Nebifum. Positivo, Ida Neteta. É a atividade de vigilância, Centro Saúde de Comoro. Caso positivo, Ida Seluc. É a aldeia Metin 1, Suco Comoro Mos. Posto Administrativo Dom Aleixo. Icosliu, é a município Dili. É a caso Ida Tan. É a aldeia 02, Fatohada. Posto Administrativo Dom Aleixo. Rononé, é a caso detetado. É a município Dili. Rousse, dia 7 de março de 2021. Tó Orin, 24 de março de 2021. Ramut Couto, é a 217. O base da informação da equipa conjunta saúde na recolhona, Glastro, é a município Dili, aumenta para 42. O caso detetado 217, é a Dili. Fá é a Glastro, Rádio Nulo, Recim, Rua. Namcari, é a instituição Rádio, evento Ida. Fá tem quarentena Saiba Rua. É a suco Sanulo, Recim, Rádio. E a posto Administrativo Dom Aleixo, Vera Cruz, na infeto nomós Cristo Rei. Glastro, 20 de setembro, suco Bebonuk. Rousse, dia 14 de março. Tó Orin, se inafatin ativo. Ativo significa casos, se inafatin aumenta. Total, Iha Ona, tó Orin, 57 casos. Iha Loron, Sanulo, Nelaran, Icusne, aumenta. Rousse, caso detetado 9, Rua D, ba 57. Irmai, Iha Município Baukau, Oin, Iha Caso Fum, Ida. Caso Ida, né? Contacto Bessic, Rousse, Caso Nebe, detetado Iha Aldeia, Builé, Suco, Bahú. Hamutu Koutu, Iha Baukau, agora, Iha 20 casos detetados. Iha Viqueque, Município Viqueque, Oin, La Iha Caso Fum. Mantém na fatin, o caso senulo, inclui Município Lauten, o Raiua. Município Lauten, o Raiua, Município Lauten, o Raiua Caso Fum. Município Siracelo, com o Raiua, o Raiua, o Raiua Caso Fum. Mas, se na fatin, há lá, atividade vigilância sentinela, com o Rastreio Aleatório, ba grupos de risco, Sira. Município, com o Raiua, 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 o Raiua. Caso recuperado, Iha Ida, e caso ativo, Hamutu Koutu, 247. Caso recuperado, Iha Ida, o Raiua, o Raiua.